Pra quem não sabe, um tempo atrás, teve um invasor na Irmandade. Basicamente, o Amazing, em conjunto com o Pedro, que se infiltrou no servidor. O Amazing jogou por muito tempo, tanto que ele fez uma base gigantesca. E quando a gente descobriu isso, a gente decidiu fazer uma pegadinha com eles. Primeiro, eu e o Apu matamos eles e pegamos os itens deles. A partir daí, a minha parte de fazer uma trollagem. Então, eu fiz basicamente uma prisão super maneira no The End. E falei assim, ó, eu tô com seus itens. Se vocês quiserem ir pra minha prisão e escaparem dela, vocês pegam de volta. Então, eles foram lá e foram presos. Por livre e espontânea vontade e caíram na minha armadilha. Aí, depois, eles escaparam, tudo mais, e pegaram os itens. Até aí, tudo bem. Eu achei que eu tava totalmente de boa com o player invasor. Mas, pelo menos, esperava. Ele me jogou numa armadilha. E, então, eu fiquei preso numa prisão totalmente mortal. Que eu podia perder todos os meus itens. Agora, se eu escapei ou não, isso eu vou descobrir no final do vídeo. Hoje, eu vou falar pra vocês de um aplicativo muito legal. Pra você que joga no celular, assiste vídeo e faz qualquer coisa nele. Que, no caso, todo mundo. É o Noc Security. O Noc Security é um aplicativo muito legal pra você com o seu celular o tempo todo, assim como eu. Ainda mais se o seu tá travando. Que o meu não para de travar. Então, ó. Logo de cara, estamos aqui no aplicativo. E eu vou escanear. Primeiro de tudo, a gente achou um possível vírus aqui no meu celular. Vamos remover ele aqui, ó. Só clicar aqui. Prontinho. Removemos ele. Tá bom. O vírus, que era a pior coisa de todas, a gente já tirou. Agora, vamos jogar um miningzinho? Como vocês podem ver, eu tô aqui no servidor de Minecraft pelo celular. E tá tudo mó travado, mano. Meu Deus. Tá, peraí. Vamos começar abrindo o resfriador de CPU. Pronto. E agora, pra melhorar ainda, vamos fazer o impulsionador de memória. E agora, pra melhorar nosso miningzão, a gente vai vir aqui, ó. Nas funções úteis e vamos em aceleração de jogos. Tamo acelerando nosso Minecraftzão. Ah, agora sim, mano. Olha como tá melhor e tá lisinho. Tá, mas se mesmo assim ainda não funcionar pra você, tem a melhor função de todas. Pra você que tá com a memória cheia no celular, você vem aqui, ó. E aperta bem aqui, ó. Em limpeza de lixo. Ó, ele está escaneando aqui de boassa. Mano, e deu quase um giga de lixo só no meu celular. Vamos limpar. Mano, isso sim que é tunar o celular. Sem falar das outras milhares de funções incríveis que tem. De qualquer forma, gostaria de convidar a todo mundo a ir no aplicativo Nox Security das 5 estrelas e comentar que veio por mim. E também abaixar ele, que o link tá aqui na descrição, fechou? Bora lá. E bom, essa nossa vida aqui nessa base secreta tá muito maneira, né? Pra quem não tá ligado, a cada dia que passa a gente tá mais próximo de completar a nossa base secreta. Eu fiz até um chão aqui pra esse andar aqui dessa vez e ficou muito maneiro. Já que a gente arrumou briga com tantos players aqui no servidor, tipo só pra ver no que dava, eu decidi fazer essa base secreta aqui. E nela eu vou poder trazer o meu gato pra viver em segurança comigo e eu também vou poder ficar em segurança pra fazer as minhas coisas. Eu pretendo esconder alguns villagers aqui, quem sabe, e fazer algumas outras farmizinhas. Mas o mais importante é que, por enquanto, como a gente conseguiu esse tridente do House, é um item muito importante. Eu vou manter ele em segurança aqui. Por enquanto, eu vou deixar ele aqui. E que nome é esse? Meu Deus do céu, o House colocou cada nome no negócio. Eu quero deixar o tridente do House aqui por enquanto, por causa que eu não quero perder. E também não quero que ele recupere agora. Vamos ver como vai fluir isso aqui no futuro. Pra quem não tá ligado, ontem fiz uma aposta contra o House e por incrível que pareça, eu ganhei. Eu achei que eu ia perder, mas eu ganhei e agora tem o tridente dele. Mas de qualquer forma, por agora a gente não tem nada pra fazer na nossa base secreta. Então, vamos embora daqui. Mas eu acho que amanhã eu vou dar uma expandida nela ainda mais. Tem mais coisa pra fazer ainda. Outra coisa que aconteceu recentemente, que eu acho que é bem legal comentar, é que basicamente eu finalmente fui cobrar o Apu pela minha elytra que ele havia perdido. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja de elytras e eu aluguei uma elytra pro Apu. E ele perdeu ela. Mas tudo bem, por causa que eu já dei um serviço pra ele pra fazer em troca disso. E em breve vamos ter a resposta, né? Eu espero, vamos ver o que vai dar, né? Eu tô curioso sobre. Ah, e fora isso, outra coisa que aconteceu... É, agora tá de noite, né? Tá, outra coisa que aconteceu é que outro dia, eu não sei se foi hoje ou foi ontem, mas eu encontrei o House me espionando de luneta assim, olha. É como se, tipo, eu estivesse na minha casa e ele estivesse me olhando o tempo todo. Mas o problema é que ele tava me olhando, tipo, por exemplo, dali de cima, sabe? Ele tava olhando de um lugar muito longe que era difícil de me ver. Daí eu comecei a ficar desconfiado. E eu acho que o House tá planejando alguma coisa contra mim. Só não sei o que ainda. Eu tô achando isso tudo muito suspeito. Mas, por enquanto, eu não... Eu vou esperar acontecer alguma coisa pra tomar alguma atitude. Se vocês souberem de alguma coisa, comentem aí. De qualquer forma, outra coisa que aconteceu foi que a gente terminou de fazer a nossa base secreta numa live pros membros. Eu fiz live agradecendo a 100 membros que eu tinha prometido. E nela eu terminei de fazer o treinado na minha casa. Ficou muito louco. Enfim, o Amazie falou que queria falar comigo. Então, vamos ver o que ele quer. Bom, gente, o Amazie me chamou, mas ele não tá aqui. Mas, olha só quem eu vi ali. Olha aquele nomezinho. Vamos perguntar pra ele como tem nas coisas. Olha, ele tá atrás da moita ali. Vamos ver como tem nas coisas, pera aí. Ô, Zé, como tem na investigação aí? É isso, mano. Eu tava disfarçado, LG. Qual foi, mano? Mano, sua roupa não disfarça na folha. Mano, mas eu não tava esperando que viesse alguém por trás. Eu tava de boicinando. Você nem no shift tava. Eu tava vendo o seu nome. Eu acho que eu tava. Meu Deus do céu. Cara, mas como é que anda as coisas aí? Eu acho que você tem uma fase de investigação não muito boa, mas tá indo. Me atualiza. Então, eu tô investigando aqui os movimentos do Pedro. Eu tô bolando uma estratégia e eu acho que ela é perfeita, mano. É, assim, eu fiquei. Então, você não vai atrás do Tchana Nans? Você vai atrás de pegar o coração do Pedro? O que é o Tchana Nans? Fiu, fiu, fiu. Eu acho que o Daish não tá no servidor não, pode ficar tranquilo. Não, é por causa que você tem que falar em código, entendeu? Faz parte da missão de investigação, entendeu? Você tem que ser um açaí nato. Ah, entendi, entendi. Então, você reparou que eu não sou muito bom nisso, né? Não, mas na realidade, eu tinha duas possibilidades, mano. Eu poderia ou te dar um coração meu, que passou pela minha cabeça. Mas como eu já tô com intrigas, digamos assim, contra o senhor que mora na casa Mongos Eu acho que eu prefiro tentar recuperar dele Até porque, assim, eu já me vingo também, entendeu, LG? É uma coisa, tipo assim, é uma jogada com duas cartadas Cara, gosto disso, gosto disso Eu gosto quando as coisas começam a ter mais caos, sabe? Você gosta de treta, né? Caralho Ah, é legal, né? Tá bom, foi uma atrapalhação e investigação, né? Só pra saber como tem nas coisas Ah, mas uma dúvida Quantos corações você acha que eu tenho? É... A mais, né, claro Bom, já que você perguntou, deve ter bem mais do que o normal Eu chato que você tem três a mais Quase Dois Você tem dois a mais, mano, que viagem, né? E como é que... Me explica aí, como é que fica a barrinha de vidro? O coração ficar com uma cor diferente? Fica com mais uma barra pra cima? Como é que é? Pior, ele fica uma barra... Sabe aquela barra de escudo? Então, ela sobe um pouquinho e daí encaixa um coração no meio, no local Só isso mesmo Mano, que da hora, velho Bom, enfim... E grave, você vai ver melhor, né? Enfim, tchau Valeu, mano Boa sorte E bom, gente, tem uma coisa que eu tô querendo fazer há muito tempo Que é me livrar dessa armadura invisível Tipo, eu sei que é muito legal ficar mostrando a minha skin pro pessoal Porém, eu acho que isso tira um pouquinho da graça Tipo assim, quando eu for enfrentar uma pessoa A pessoa não sabe se eu sou de armadura ou não E daí, às vezes, tipo, a pessoa me subestima, tá ligado? Tendo que eu sou de armadura Então, o que eu vou fazer hoje vai ser, tipo Vou renomear toda a minha armadura como LGGJ E agora, toda ela vai aparecer Exceto o capacete Porque eu acho que é muito legal mostrar a minha cara Então, o capacete... Acho que eu não vou abrir mão do capacete, não Mas, assim, já ficou bem legal Enfim, eu amei se tinha chamado a gente Então, vamos ver o que ele quer E aí, Zé? Suavidade? Qual é a boa? E aí, LG? Tudo bom? Mano, me ajuda no teste? Pode ser Tem pagamento? Mano, você viu que eu tenho muito diamante, né? Quando a gente foi fazer um negócio das regras Eu te dou, sim, um diamante depois Ah, fecha aí Então, me falha o trabalho Tá, mano, é muito simples Vem comigo aqui, LG Vamos ficar aqui mais na maciotinha Porque o que eu vou te mostrar é um segredo, mano Pô, qual é dessa besta aí? Você tá com aquela besta lá que faz os bagulho louco? Sim, mano E eu quero fazer um teste com ela, LG Tá, tá Cara, botei até minha armadura aqui, ó Pra caso deia muito dano a sua besta aí Eu sobrevivei, então, mano Tô pronto, é só tu ir Tá bom, mano, vou te mostrar Sabe o que que é? Vai, manda no peito, manda no peito, vai É isso aqui, ó Quê? Oi, que que é isso? Por que tem um guardia? Então, LG Você não me prendeu naquela prisão lá no Void? Então, agora é hora da vingança, LG Você vai ter que passar por três desafios E se você não conseguir, mano Você vai ter que ficar preso aí pra sempre, mano Valeu, cara Tchau Meu Deus Tchau, eu acho Tá tudo escrito nesse livrinho aí na sua frente, mano O resto é com você, cara Boa sorte Eu não vou perder meus itens, né? Não, não, não Ou quem sabe Não sei Vai pros próximos desafios que você vai descobrir Ah, tem mais Obrigado Tá Tchau Tchau Tá bom Amei, você falou pra eu aumentar o brilho do Minecraft Que essa leva fica mais legal E daí eu aumentei aqui Mas Bom, caraca Ele se vingou da prisão que eu fiz pra ele, né? Literalmente Deixou um livro aqui Ele fez igualzinho, mano Isso foi realmente uma vingança E aí tem o Guardian Parece que nos encontramos de novo, não é? Pra você sair dessa prisão Terá que cumprir alguns desafios Dicas As paredes têm ouvidos E cuidado onde pisa Mano, esse bagulho das paredes têm ouvidos Eu não vou acreditar Porque é o seguinte Eu botei dica falsa pra ele também, mano Mano, deixa eu encostar numa parede aqui E vamos começar a andar nela aqui Só pra ver a gente não achar nada Mano, eu literalmente achei que ele queria testar a besta Porque ele tava falando Ah, sei lá o quê Eu tô fazendo uma besta mó da hora Blá, 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 blá Mano, o cara mentiu pra mim De verdade E eu real caí no negócio, né? Isso fica mais incrível, né? Mano, mas o que será que é? Pera, ó Eu vou confiar nele, vai Se as paredes têm ouvidos Vamos aumentar os sons no máximo Ó, só de correr por aqui Eu consigo saber que o bloco do chão é de obsidian Ó, bem aqui tá soltando uma partícula diferente Mano, eu sei que quando eu ando aqui Tá soltando uma partícula diferente Mas não sei o que pode ser exatamente Ó, gente O que eu tô percebendo É que, ó Todo local que eu corro aqui Solta partícula de obsidian Menos nesse bloco aqui Pera, e se não for desse lado E for do outro? Deixa eu ver aqui do outro lado E se ele tiver feito uma passagem De duas partes igual a minha? Ó, essa partícula é branca Bloco branco são Quartzo, cimento e ferro Eu acho que aqui, ó Nesse bloco aqui Pode ser onde a gente sai Então se ele tiver pensado igual a minha Teoricamente tem alguma passagem secreta Ó, o que eu tenho que fazer Então basicamente agora É esgueirar nas paredes aqui E torcer pra ter alguma coisa Aqui dentro que a gente consiga entrar Igual tinha na minha trap Se tiver alguma coisa assim A gente pode apertar um botão Uma alavanca ou algo do tipo Ou até colocar esse livro como centro Ainda bem que eu peguei ele Mas se o Amaz vai ter feito essa parte igual Que só pra me trollar eu não sei Então eu não sei muito bem o que pensar sobre Ué? Entrei! Entrei! S Ó o barulho, ó o barulho É aqui, certeza Tá, passamos, passamos Boa! Tá, onde a gente tá agora? Marque spawn Deixe seus itens aqui E leia-me Tá, como se deixe seus itens aqui? Nessa segunda parte Recomendamos que guarde seus itens E marque spawn Tá, já marquei spawn Os itens acho que eu não vou guardar não O parkour é perigoso E a plataforma pode te derrubar Fique tranquilo Que seus itens estarão de volta No fim do parkour Boa sorte E cuidado onde pisa Como assim? Por quê? Porque eu teria que guardar Muita pra fazer um parkourzinho Ah, tá Mas por que o bloco tá na parede? Ah, nem É um daqueles parkour contemporizador Cara Eu até não ligo de guardar meus itens O único problema É que você quer um balcão armadilha Então ele vai pegar todos os meus itens Por exemplo Eu vou jogar uma tocha Ó Ele vai pegar a tocha E vai guardar Só que Se o Amazing me roubar Ele vai roubar A minha sugar box com eletra Tá, é o seguinte Eu vou confiar Eu vou guardar meus itens Mas Amazing Que fique avisado Se você roubar a melaitra Vai ter volta Eu não vou deixar isso barato De jeito nenhum Não vou parar acontecendo De perder todos os seus corações Quanto antes eu for Antes eu passo raiva Tá, tá tudo certo aqui Meus itens Que barulho é esse? Tá jogando na água meus itens É tudo que eu tenho, cara Tomara que ele devolva mesmo Mano, e esse parkour aqui É temporizado, cara Eu contei aqui São mais ou menos 10 segundos De cada bloco aparecer pra sair Agora vai ficar 10 segundos aqui E depois aparece esse Mas mesmo assim É muito trabalho Sem falar aquela parte da cerca Aquela parte da cerca Ele deve ser a mais difícil, mano Eu ainda não sei Como que eu vou fazer isso daqui Enfim, só falta passar essas tochas aqui Daí a gente pode começar Tá, vamos lá, vai Ah, quase que eu esqueci da minha armadura Ainda bem que eu lembrei Agora foi tudo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Foi, boa Agora tem que pular daqui pra lá Uh, boa Tá, deixa eu calcular o tempo daqui também Tá, pelo que eu entendi Aqui também são 10 segundos Mano, eu tô muito tenso Eu não quero perder XP Não quero correr o risco de perder coração Ai, queria meus itens, mano Caso alguém pergunte Ou por que eu não ter usado minha Elytra Ou minha Zenderpeus É pelo simples motivo de honra Eu tenho honra Do mesmo jeito que eles respeitaram a minha prisão E respeitam tudo que eu faço Eu tenho que fazer no mínimo Respeitar o trabalho dele Da prisão dele E passar de forma digna E aquela JPVP A gente vai conseguindo Não importa o que aconteça Bom, como esse bloco aqui é sólido É fácil Só preciso esperar esse bloco aparecer aqui Ó, fazer isso E pronto Tá, daqui não tem segredo Agora a parte difícil é aqui É 10 segundos Depois troca pra esse E depois troca pra... Esse aqui é sólido Tá, então daqui, pra cá Espera um pouquinho Pula pra cá e... Tá, isso aqui vai ser difícil Estou confiante Estou confiante Consegui! Boa! Nossa! Caraca, que sorte! Mano, essa eu acho que era a parte mais difícil do parkour Eu consegui passar, mano Sem morrer Caraca Tô muito feliz Mano, é de verdade Eu não achei que eu consegui passar essa parte aqui, mano Tá, agora eu tenho que pular só pra cá Ó, tem tempo também Bom saber, bom saber Tá, pera, deixa eu calcular esse tempo aqui Tá, eu percebi uma coisa Tem vez que esse bloco aqui Mostra junto com esse daqui Eu tava analisando Tem três padrões Varia muito da redstone, ó Esse é um padrão ruim O próximo é um padrão bom Então, eu vou esperar ele sumir Daí eu só tenho que ir de novo Tá, boa Aparece, aparece Vai Yo! Passamos Yo! Tá Nossa, eu tava com muito medo de morrer, sério Peguem seus itens aqui Hahaha, te peguei Meus itens não tá aqui? Tem um ejetor aqui Por que tem um ejetor aqui? Parece que seus itens foram confiscados Para recuperá-los, você deve achar a chave certa Cuidado com o tempo Porque senão seus itens irão explodir Boa sorte Ux para começar Tá, eu tenho tempo pra achar meus itens, né? Tá bom, tá bom, tá bom Respingada Onde é que eu boto a chave? Insira a sua chave aqui Nem Ferrando Tinha mais chaves? Ó, tinha outra Gatinho Por que gatinho? Mano, eu simplesmente tive muita sorte Bom, agora sim Tá tudo aqui Eu acho que eu escapei Deixa eu colocar meu escudo na mão Vai que tem mais algo Não, eu realmente escapei Mano Do céu Caraca, mano Eu tava com tanto medo de perder essa elytra, mano Deixa eu colocar ela no ender chest Ah, eu esqueci que eu não consigo quebrar bloco Bom, acho que tá de boa deixar ela lá por enquanto Caraca, mano Meu Deus do céu Tá, e vamos lá então Encontrar o Amazing E falar com ele E olha, a cidade tá movimentada Tem ali a Pua Tem House Opa E aí, invasor do Sem Como que você tá de boa? Ah, não é que o cara conseguiu sair mesmo, Zé E aí? Mano, modéstia à parte Que prisão da hora, mano E obrigado por ter roubado meus itens Achei que você ia roubar, cara Pô, não ia roubar não, mano Era só pra te dar um sustinho mesmo Mas ficou assustado Ficou com medo Foi difícil? Como é que foi? Cara, foi Foi bem difícil Mas foi muito bom Eu me diverti muito Só que você sabe como funciona A nossa brincadeira tinha esfriado O dedo nada se me prendeu Então fica ligeiro, beleza? Ixi Tá bom então E olha Não, não adianta me atacar agora Porque eu vou atrás de uma coisa sua Que é uma coisa que tá no seu peito esquerdo É vermelha E faz você ficar vivo O meu broche? Do coração E eu não te pedi em namoro, tá? Eu vou atrás de uma coisa que E eu não te pedi em namoro Eu vouнизime